Tira a boca, pega a boca, pega a boca, olha aí, olha aí Pega a boca, pega a boca, olha aí Pagial aí, pagial aí, pega ele, pega Vem a Léo, vem a Léo, vem a Léo Bom dia, nós estamos falando diretamente de Pirada da Barraca El Dourado Estamos aqui pra apresentar Tupinha, o cachorro de Altani Ele da raça Dobla Tem quantos anos mesmo? Não tem ano, não. Não tem ano, não. Mas é Tuca, né, Tuquinha? Era pequenininha quando chegou aqui, hoje é uma válvula em Tia, brincalhão, vem chegando a suja esbunda. Ui! Essa aqui é a... Tuquinha, vai. Tuca meia culpita, 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 tuca meia culpita. Falta mais dos cachorros. Vai correr. Tuquinha vai correr, outra vez. Desce, Sandy. Qual a mão que falou a Helena? Não falava, não. Ah, é a tipatia. Que é isso, menina? Ed? Pelo quê? Pelo quê? Onde? Onde? Da raça dogma também. Opa! Você já meia culpita. Opa! É, meia culpita. Até lá. E aí, gente. Eu fico. Eu fico. É, meia culpita. Eu fico. Eu fico. Eu fico. Eu fico. A CIDADE NO BRASIL 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 Tá vendo, arrepiado, né? Tá vendo, arrepiado, tá vendo? Morrendo de olhado, né? Sobe na boca Chegou agora, Mário Estou me enamorando E que bem, e que bem me faz amar Eu já que minha mãe não foi Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha aqui, eu Olha aqui Olha lá Toma, segura ele Pega lá dele Oh, como tá bonito Isso é na meia, né? O sapato que é grudado Segura Dá um beijo nele Ô, filhinho, toma O que é? 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 O que é?